Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Cléo, mãe de três. E se tava ruim pra você, imagine para o meu Rian, que até hoje não conseguiu colocar a moto aí pra funcionar. A moto continua aqui do mesmo jeito, a situação da moto. Continua do mesmo jeito. Gente do céu, tenho curiosidade aqui pra contar pra vocês. Eu chamei o vizinho da minha mãe, que ele é jardineiro, então eu chamei ele pra vir fazer a limpeza aqui no meu quintal, certo? Aí, o que aconteceu? Olha aqui a comédia que aconteceu. Aqui a limpeza no quintal que ele tá fazendo. De quebra, ele trouxe um radinho de pilha. Olha aqui a comédia. Gente, esse radinho de pilha tá tocando. Esse radinho de pilha tá tocando desde as sete da manhã. É quase nove horas e o rádio tá tocando, gente. Pelo amor de Deus, e o que é mais incrível? E o que é mais incrível aqui? Mas acaba não, acaba as pilhas não, né? Vem cá, Gabrielzinho, pra cá. É incrível isso, viu? É aqui pra que ele... Ei, amiguinho, esse radinho de pilha não acaba não as pilhas dele? Não é pilha não. Hã? É bateria? É o que é dele? Carrega aí, ó. Tem que carregar aqui tudo. Aí é? Aí o dia todinho? É, porque eu já tô descarrendo. Ah, tá certo. E o meu amiguinho? Vai na limpeza aí. Ah, eu pensei que descarregava, né? Eu pensei que acabava as pilhas. Não acaba não, né? Misericórdia, meu Deus. Vamos repassar o dia todinho aqui em casa. Pra fazer a limpeza na casa. Ai, meu Deus. Tô ficando doida. Tô com dor de cabeça de tá ouvindo esse radinho de pilha. Como é que pode isso? Vocês já viram um desse na casa de vocês, ó? Na casa de um pilha. Meu Deus do céu. Tô comédia grande, viu? Gente, era só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Lembrando que depois a gente vai fazer a segunda parte lá do vídeo lá que a gente tava mostrando sobre a moto, né? A moturinha que não pegou. Mas aí ele tá vindo aí pra consertar. E nessa semana a gente vai colocar ela pra funcionar. Se Deus quiser. Pois um cheiro bem grande. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!